Hoje nós vamos aprender inglês com Kung Fu Panda Então, hoje nós teremos uma aula com vocabulários intermediários do inglês e é claro, muita diversão para que você aprenda inglês da melhor forma possível E olha que interessante, o filme que eu escolhi para a aula de hoje conta com alguns atores famosíssimos do cinema e que com certeza você conhece como Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jack Black, Lucy Liu, Jack Chan e que dublam esses personagens da animação da Dreamworks E bom, Kung Fu Panda é sobre um panda preguiçoso ou um herói improvável chamado Po que deve de alguma forma se tornar um mestre Kung Fu para proteger a sua antiga vila do vilão do filme E nessa aula eu vou te ajudar a aprender inglês de uma forma divertida e eficiente Assim como o Carlos que disse que não gostava de estudar inglês antes de conhecer o canal mas que agora ele está sempre muito ansioso para assistir as novas aulas Por isso, não esquece de clicar no botão do inscreva-se aqui embaixo e também no sininho de notificações para não perder nenhuma das novas aulas que eu postar aqui Eu achei que você disse que acupuntura me faz sentir melhor Confira-me, isso vai É apenas não fácil encontrar os pontos certos nervos dentro de toda essa... Fim? Eu ia dizer Fim? Claro que você era Muitas pessoas quando olham para essa palavra já se desesperam por ter várias letras e isso faz parecer uma pronúncia difícil mas esquece isso, a pronúncia dela é Thought Só lembra do som do TH no começo e o resto é bem facinho Nessa palavra o A e o item som B com acento agudo Sad Sad E para facilitar a compreensão da pronúncia dessa palavra vamos dividir ela em três partes A primeira é Echia Echia Já a segunda é Punk Punk E a última é Chur Chur Treine bem cada uma das partes e junte tudo Echupunk Echupunk Echupunkture Echupunkture Não pronuncie o O e nem o L nessa palavra Would Would Não fale o E aqui Make Make Os dois E são falados com um som de I aqui Feel Feel E esses dois T podem ser pronunciados com um som de R Better Better I thought you said acupuncture would make me feel better Acupuncture é uma prática da medicina tradicional chinesa Que consiste no tratamento para dores ou doenças Em que agulhas finas são inseridas logo abaixo da superfície da pele Em pontos especiais ao redor do corpo A propósito, a palavra acupuncture em inglês vem de outra palavra mais geral Puncture Uma puncture é um pequeno buraco em algo como a pele Causado por um objeto pontiagudo Você também pode ver ela como um verbo Por exemplo That nail punctured my bicycle tire A can prego perfurou o pneu da minha bicicleta Thought é o passado de think Ou seja, achei ou pensei E said é o passado de say Disse E make someone feel É uma estrutura usada para produzir uma emoção ou sentimento em alguém E você pode Make someone feel happy Fazer alguém se sentir feliz Make someone feel special Fazer alguém se sentir especial Make someone feel unwanted Fazer alguém se sentir indesejado Make someone feel at home Fazer alguém se sentir em casa Enfim, você tem várias opções de complemento para essa estrutura Mas veja mais exemplos He made me feel like an idiot Ele me fez sentir como um idiota Stan, a squirrel died today Doesn't that make you feel sad? Doesn't that make you feel anything? Yeah, annoyed I thought you said acupuncture would make me feel better Trust me, it will Fale o com som de A com Tio Trust 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 me, it will Trust significa acreditar que alguém É bom e honesto e não irá te prejudicar Ou que algo é seguro e confiável Por exemplo I trust him to make the right decision Eu confio nele para tomar a decisão certa Why are we here? To dance I don't know how March, all you have to do is one incredibly difficult thing Trust me I'm here Let's dance I thought you said acupuncture would make me feel better Trust me, it will It's just not easy finding the right nerve points under all this Abreviu o E e o Easy It's It's O personagem praticamente não pronunciou o T aqui Just Just Aqui você fala o E e o A com som de E Easy Easy Nessa palavra fale como se tivesse um acento agudo aqui E fale o T com som de R E também junto com o Easy Not Easy Not Easy Fale como se tivesse um A depois do F E não fale o último G Finding Finding A pronúncia dessa palavra é Write Write E não fale o E aqui Nerve Nerve O U tem som de A com Tio Under Under E fale o A com som de O com acento agudo aqui All All It's Just Not Easy Find The right nerve points under all this Na acupuntura os nerve points Que também são chamados de pressure points Que também são chamados de pressure points Ou em português pontos nervosos ou pontos de pressão São os locais específicos do corpo humano Onde as agulhas podem ser inseridas para causar um efeito positivo na saúde das pessoas Pronuncia o A com som de E com acento agudo Fat Fat O U aqui tem som de A com Tio Fur Fur E olha que interessante Aqui ele contraiu Going to Em Gonna Gonna Então ao invés de dizer I was going to say fur Ele contraiu em I was gonna say fur Fat Fur I was gonna say fur Como substantivo Fat nesse caso Refere-se a massa de carne Sobre a pele de humanos E animais Que armazena energia E os mantém aquecidos Ou seja Gordura Por exemplo I'm a bit overweight Look at all this fat Estou um pouco acima do peso Olhe para toda essa gordura E você também pode ver Em muitos contextos O fat sendo usado Para falar de uma pessoa Que está acima do peso Mas muito cuidado Ao falar essa palavra Pois ela pode ser ofensiva Mas veja exemplos I wasn't fat When I was a kid Eu não era gordo Quando eu era criança You Can't defeat me You You're just a big Fat Panda I'm not a big fat panda I'm the big fat panda Por outro lado Fur é o pelo espesso Que cobre o corpo De alguns animais Ou a pele coberta De pelos de animais Por exemplo The rapt fur is soft O pelo do coelho É macio E quando nos referimos A um animal peludo Podemos falar Furry Por exemplo My children love furry animals Meus filhos adoram animais peludos You see Sully There's a difference between you and me Yeah I'm tall and you're short No I'm blue You're green No Awesome horns Little nubs No Furry Not furry No Huggable Lesson No And stop it Unlike you Sully I can control my feelings Então a piada no trechinho É que você pode facilmente confundir Fat Gordura Com Fur Pelo Em animais Por exemplo Na sua opinião Esse animal é gordo ou peludo? Me fala aqui nos comentários o que você acha Mas voltando Podemos trazer essa frase para o português como Gordura? Pelo Eu ia dizer pelo Não falhou aí nessa palavra E o E nessa palavra tem som de A com Tio E não fale o último E E se você está gostando dessa aula Com certeza você vai gostar de assistir a aula com Shrek Onde você vai aprender vários vocabulários formais e informais Enquanto curta um personagem com sotaque escocês É sério Essa aula está incrível E eu tenho certeza que você vai gostar E tudo o que você precisa fazer para assistir É clicar nos cards aqui em cima E após tudo isso Nós podemos ir para o nosso Bortão Céu E a primeira pergunta é Qual das imagens abaixo melhor representa Equipuncture? Letra A Letra B Ou letra C? Qual a resposta? Eu vou te dar alguns segundos para pensar É a letra B E agora qual é a tradução de Trust? Letra A Confiar Letra B Trancar Ou letra C Definir uma meta Novamente eu vou te dar alguns segundos Ótimo A resposta é a letra A Pois Trust significa confiar E a última pergunta é O que completa a frase do trechinho? Letra A Fast Letra B Fan Ou letra C Fat E essa eu quero ver você respondendo aqui nos comentários, ok? Eu vou te dar alguns segundos para você deixar a resposta aqui nos comentários Ok, eu acho que já deu tempo, né? E agora assista novamente o trechinho para você ver se você consegue entender mais do que na primeira vez que você assistiu Então vamos lá? Solta o trechinho de Torá Espero que você tenha gostado da aula de hoje Se gostou não esquece de deixar o seu like para me mostrar que você quer mais conteúdos como esse E não perde tempo Já vai clicando para assistir essa aula que está passando na tela com o Bob Esponja Calça Quadrada Lá você aprenderá muitas expressões, estruturas, dicas e pronúncias e muito mais Eu vejo você lá para que seu futuro seja futuro com inglês Tchau